Aonde é que a Mariana mora Há muito tempo que eu procuro ela E não encontro nenhuma maridade Talvez a sorte esteja me judiando Ou me roubando a felicidade Talvez a sorte esteja me judiando Ou me roubando a felicidade Se eu soubesse que a Mariana era tão brava Eu não tinha procurado Sonho com ela, fico militando Sei que a parada é muito perigosa Sendo bonito, mas tu não me importa Tu é valente e é mais carinhoso Sendo bonito, mas tu não me importa Tu é valente e é mais carinhoso É a Mariana é carinhosa Só que não posso chegar tarde Sonho com ela, fico militando Sei que a parada é muito perigosa Sendo bonito, mas tu não me importa Tu é valente e é mais carinhoso Sendo bonito, mas tu não me importa Tu é valente e é mais carinhoso Sendo bonito, mas tu não me importa Tu é valente e é mais carinhoso Música